Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você ali nas outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu batoque e ensaiava o rock para as patinês Agora eu era o rei, era o medel e era do binjuiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz Que você era a princesa que eu fiz coroar Que era tão linda de se admirar E andava no mal pelo meu país Não, não suja não, veja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha sido Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco ao perguntar O que que a vida vai fazer de mim Não, não suja não, veja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha sido Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco ao perguntar O que que a vida vai fazer de mim E agora eu era o meu portão? Vamos lá. O que que a vida vai fazer de mim E agora eu era o que você quer fazer de mim E agora eu era o seu brinquedo E agora eu era o seu brinquedo E agora eu era o seu brinquedo E agora eu era o seu brinquedo